Outra pergunta aqui do nosso Whats. Eu não faço palestras, mas eu tenho que apresentar o meu trabalho de assessoria para noivos. Fico gaguejando porque esqueço minhas ideias, mas confio muito no meu trabalho. Como faço para mudar isso? Maravilhoso que você confia no seu trabalho. Mas você confia em você? Você confia no seu trabalho. Que lá na hora de entregar o casamento, de entregar o projeto, você garante. Mas você confia em você? Você confia em você enquanto profissional? Você confia em você enquanto empresária? Você confia em você como comunicador, como comunicadora? Se você tem essa reação que você me contou, que você fica gaguejando, na hora de apresentar, é porque você não confia. Então o que você precisa desenvolver é antes de uma técnica de oratória. Você precisa desenvolver inteligência emocional. Como? Controlando os seus pensamentos. Agora, como é que você lida com a sua insegurança? Porque se você gagueja, se você esquece, eu tenho certeza que você está mais preocupada com você do que com a mensagem que você vai passar. Eu tenho certeza que você está mais preocupada com você e como é que você vai ser vista do que em você gerar valor aí para esses noivos e gerar conexão com eles. Se o seu foco for você, você não vai ter um efeitual. Você não vai passar o seu recado. Você não vai encantar esses noivos. Agora, se o seu foco for gerar valor na vida deles, e você fizer isso com confiança e segurança, você vai arrasar. E eu tenho certeza que a sua agenda, você vai falar, agora eu estou com um problema, porque a minha agenda não dá conta de tantos casamentos que eu tenho, de tantos projetos que eu tenho para tocar. Porque é automático. É uma consequência da sua mudança na hora de vender um projeto, na hora de apresentar suas ideias. Bora fazer isso hoje, agora.